Dizem as más línguas que sim, Luke. Não cheguei nas partes pesadas ainda. Vamos ver, né? Só esperar voltar no... Ah! Boa noite, Davi! Alguém pode me dizer se tá ok no YouTube? Acho que tá, né? Alô! Diminui o delay lá, Ricardo. Já que eu não vou trazer em 4K mesmo. Tá, voltou, né? Agora vai ser definitivo, eu acho. Vambora, então, gente. Vamos continuar de onde paramos na primeira parte. Que é pra falar aqui com o Urioma Sakamoto, eu acho. Aqui no YouTube não mostra ali quem seguiu o novo, mano. Tipo, só mostra superchat e membros aqui no histórico, mano. Aí é sacanagem, né não? Deixa eu ver aqui quem está seguindo lá no YouTube. Que aqui na Twitch eu consigo, ó. Aqui no Uriam, acabou de seguir aqui na Twitch. Obrigado, mano. Tamo junto. Eu vou ter que recorrer a site terceiros aqui pra ver o feed, mano. Não é foda, né? Peraí, deixa eu ver aqui. O Luiz Felipe tinha seguido lá no YouTube. Valeu, Luiz. Bom, vambora. Deixa eu falar com o mano aqui, que eu acho que é o Urioma Sakamoto. Vamos ver se é, mano. Eu tinha que ir com ele, não sei pra onde. Então, você também está indo pra Yokohama. Bom, sem uma autorização, boa sorte pra você. Se quiser uma, eu conheço alguém que pode ajudar. O chefe de um grupo de bandidos que está ocupando a casa do magistrado local. Eles andam ocupados roubando tudo que conseguem pegar. Aposto que ele tem uns capangas de guarda. Mas, parece que você sabe se cuidar. Então, o que você acha? Querer roubar umas autorizações? Bora. Não sei, né? Parece que é o único jeito. É isso aí. Sabia que você tinha um espírito lutador. Ah, eu acho que vou diminuir essa legenda, né? Algumas missões permitem que você firme uma parceria com aliados, cujas habilidades singulares ajudarão você a progredir no jogo. Firmar uma parceria com um aliado indicado por um ícone fortalecerá bastante seu elo com esse personagem. Pressione R2 pra ver a lista que prioriza seus aliados preferidos. Automatize as configurações de aliados no menu sistema. Entendi muita coisa não, mas... Tá bom, né? Cooperar. Envie pedido de cooperação pra completar missões com a ajuda de outros jogadores. O nível da missão será ajustado dependendo da força e do equipamento de cada jogador. Ah, isso aqui vai ser do online, né? Ah, isso aqui... Preparar pra batalha aqui, velho. Nossa, que estranho. Tem no menu aqui. Selecione a missão para alternar e cumprir, pressione para marcá-la com uma ativa. Missão de Ronin, missões que envolvem seu personagem, ou seja, a missão principal. Missão de elo, missões que envolvem personagens principais específicos. Missões de base, missões que envolvem pessoas comuns que você encontra. Tá, mas deixa eu diminuir a legenda aqui, velho. Tá grande, né? Tá estranho dessa vez, essa nossa. A gente sempre reclama, né? Que a gente tá pequena. Essa vez tá dubladinho também, né? Cara, tamo ao vivo no YouTube ainda? Tamo, né? Ou não tá saindo os comentários aqui, mano? Deixa eu comentar alguma coisa. Tá saindo os comentários do YouTube aqui, no chat unificado aqui, mano? Ai, meu Deus do céu. Por quê? Ah, tá bem. Tá. 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 Vou pegar o chat aqui Deixa eu ver Não, nem o meu comentário saiu no bagulho do negócio aqui, tá ligado? Deixa eu ver agora Não tá saindo mesmo não, nem o meu comentário tá saindo Ok, tá saindo Deixa eu ver do YouTube agora Também foi, acho que foi Tá ok Vambora Agora consigo, agora consigo ver Vamos começar a missão aqui então, gente Equipamento, escolher aliados Eu não sei se eu tenho muita opção, ó A não ser o Ronin excêntrico aqui, né A gente cargar mais balas e uma arma de pequeno porte Além de conferir dano de fogo ao ataque Bora Hoje vai Vamos ver do que você é capaz Estabelecer uma aliança com alguém com quem você tem um elo E eu nem sei o nome dele ainda, velho Ah, posso controlar ele? What the fuck? Ah, então aquela parada de controlar dois personagens ainda continua então, gente Só que não com a nossa lâmina lá, né Só que lá, tipo Mas continua Interagem é com... tá E o trailer DLC do Final Fantasy saiu hoje? Caraca, não O personagem é da família ainda? Não A gente não pode escolher nome, né O lugar é grande Onde será que o líder se escondeu? Até que os caras não são tão cegos São burro pra caramba, meu Travou ali Como que eu vou dar a volta nele agora? Ai, caralho Peraí, como que jogava mesmo? Toma Peraí, gente Tinha de lembrar aqui, né Tá jogando Dragon's Dogma aí Depois do Ronin Nossa Rapaz A DLC vai ser dia 18 de abril? Cara É que não é uma data tão ruim, né Mas podia demorar mais Ó Normalmente vou estar cheio de jogo ainda pra jogar, mas Ok, né Espero finalizar o Final Fantasy VII até lá, mas Não sei se vai dar, não Rapaz Ah Trocou bem na hora ali, velho Cara, queria saber por que aqui no meu monitor aqui tá tão mais escuro do que na live, cara Será que eu mexi um monte de configuração aqui, né Quer ver por que ele tá pegando isso O mesmo problema que eu tinha no outro monitor, cara Coloquei bastante brilho aqui É isso que eu acho que agora tem coisa que eu não enxergo nos jogos, é causa disso aí Ó Ai, ai Bom que com dois assim, ó O cara fica querendo se defender do outro E afasta a lambida atrás dele, ó Opa, eu tô morrendo Troca, ó Ah, ele tem golpe diferente, ó Ué, que da hora, velho O jogo tá massa mesmo? É, por enquanto Por enquanto sim O outro achei legal É feio, mas simpático Ó Olha como tá escuro aqui, mano Ai, cara Eu apertei L1, velho Porra, mano Ai, eu vou apanhar com outro agora também, tá Cara, não é possível que esteja tão escuro, mano Ó, já troquei aqui, trouxe esse bagulho da imagem aqui, tá É, no caso é o meu monitor aqui, tá Vou usar esse aqui, ó Modo leitura Tá meio feio, aí a imagem fica mais feia, mas Vou tentar ajustar É, dá pra morrer com dois agora Você adquiriu um item de reforço Você adquiriu um item de reforço chamado remédio de energia Use o remédio de energia para aumentar seu atributo Por um certo período Esse item pode ser útil para enfrentar inimigos árduos Aprenda habilidade especial Confecção Remédio de reforço E colete materiais para confeccionar Ok Brau É, mas aqui só perde de fato se os dois morrerem, né Opa, live no YouTube E é tipo assim, vai ser a série Se der tudo certo, vai ser assim Porque eu nem tô gravando, tá ligado Porque a gravação tava pro 4K Acho que aí o PC vai explodir, tá Mas assim que a Twitch atualizar os codecs dela Acho que eu vou conseguir fazer live 4K, velho Ela tá usando um codec muito defasado ainda, velho Aí ela puxa muito Muito processamento, cara Mesmo em 1080, tá Opa, não é A essência do estilo de combate O estilo de combate tem Ti, Jin São eficazes contra diferentes tipos de arma Enquanto Enquanto Mumiro Não, como que é? Mumioryu É ineficaz contra Odates O estilo do Ronin excêntrico Rokushin Itoriu É eficaz contra essas armas Você terá mais facilidade Na hora de lutar Se trocar Caraca, tem isso, é Rapaz Quem tá com Odate aqui? Ah, por isso que tem ali Aquela setinha Tinha aparecido antes Mas achei que era por causa de nível Do personagem, entendeu? Ele luta meio diferenciado mesmo, né Uma coisa que eu vi Que esse jogo Ele vai ter muito de Tipo Tem personagens históricos, né E eles vão ter o estilo de lutas Dele da vida real, né Então o tal do Urioma Sakamoto Lutava esse estilo Aí eu tô morrendo Eu não tenho cura mais Meu Deus, velho Dorote adversário formidário pra enfrentar seu moral Do Capão Caneiro Além de reduzir o máximo de ki do grupo inteiro Para eliminar a adversária formidária Do seu dinheiro pra ter essa vantagem Ai, ele dropou aqui Uma curinha, velho Você usa pro Black Might O que você usa pro Xbox One O famoso jogo do Mamako Cara, não muito Tipo assim É um jogo que eu quero jogar Mas... Como tem tanto jogo, cara Ainda Eu não tô assim Nossa Chega logo, tá ligado? Mas com certeza É um jogo que eu quero jogar É um jogo que eu acho Que vai mudar a indústria Como um todo Tá ligado? Se for aquilo mesmo, né Se for aquilo mesmo Mas... Assim, eu não tô Assim, ó Nossa Quero muito, muito jogar Será que terá o Hanzo? O Hanzo... Ele, acho Uns 300 anos antes, né Essa era aqui Duzentos e poucos anos, né É da época do Período Sengoku lá, né Vocês não lembram? Tem algum Herdeiro aí Herdeira Talvez, sei lá Tá, vai dar pra gente Curar aqui, mano Cara, preciso dar um jeito Nessa imagem aqui, véi Sério Ó, falando em Hanzo, ó Que deixa Top aqui Parece de leitura Mas é muito ruim Sei lá É, se ele entregar O que tá prometendo Nossa Vai ser uma revolução, véi Tá, ó Porque, tipo Vai mudar um pouco, né Tipo assim Tem o Japão, né Assim, pra indústria dos games E tal Mas Vai fortalecer muito a Ásia Como um todo, né E aí, pô Vai vir Acho que vai ter Stellar Blade agora Alguns jogos chineses aí Vai dar uma variada, né Legal, véi Vendedores ilegais Vendedores ilegais São comerciantes Que oferecem itens especiais Em troca de moeda de prata Alguns vendedores ilegais Negociam armaduras Armas E armas raras Que você já adquiriu Em outros lugares Durante as missões A possibilidade Que eles venderem itens Capazes de usar No combate Em troca de moedas comuns Sem pressa Fique a vontade Sem pressa Fique a vontade Cara, a gente podia pegar Uns elixir curativo, né Não Ah, tá Tô com um inventário Cheio deles Que é o azulzinho, né O remedinho azul Certamente Ele deu o Isaac Remedinho azul Ah, é Lies of Pea É coreano Então Tem o Lies of Pea Também, né Top, né Aprimore uma peça De equipamento Para aumentar o atributo Do ataque e defesa Note que equipamentos Com nível acima do seu Não exibirão Seus verdadeiros valores As armas que podem ser Aprimorados E atributos E seus atributos Assim como Uma lista de materiais E fundos necessários Para aprimorar Serão exibidos na tela Projeto Eu vou poder Aqui, ó Tem como desmontar Mesmo Nosso equipamento Aliás, eu peguei Alguma coisa legal Aqui Uma Katana Katana Nova Ah, o dele eu não posso trocar Mas eu não é Cadê Tocar para ele Abrir o menu Depois Não dá para Eu estava com Com arma melhor Aqui Usando tranqueira Quando foi que eu peguei Olha, tem lança Ali Podia testar A lança Modat Não Tem esses sabres Aí também Testar Pera Eu vou te Gatana Melhor Barra de sangue Cadê a lança? Pode testar a lança Né, véi Legal Ah, então Ele tem o estilo Jin Esse aqui Estilo Kazooia Ó Não, é Chi Ah, eu coloquei No mais difícil O jogo aqui Aí Porque Eu sou muito bom Né Estou usando É que Sei lá O que eu fiz Se falar a verdade Eu sou um idiota Tomei o maior pau Da veinha lá Manopla patriota Tem os outros equipamentos Pra gente ver Aqui Onde que é Equipo? Ah É que Os dois são muito parecidos Na moral Aqui Dá pra botar um chapéuzinho Aqui Um monte de coisa Um monte de coisa aqui Cara Mano Eu nem sei Quando que eu peguei Isso ali Tipo Várias peças Com bônus de conjunto Para ativar efeitos especiais Pressione Para ver seus efeitos especiais Bônus de conjunto É diferente Para cada peça Deixa Quando que eu peguei Isso ali Número de peças É o mestre Mas qual bônus Que eu vou ganhar? Ih, ó Pô Tava todo nerfado Aí, gente Tava louco Tava jogando pelado Com roupa de presidiária Aí Um chinelinho Com prego Segurando aqui Agora sim Pô Agora sim Que diabos É isso aqui? Cache Qual da lâmina gêmea? Bolsinha com amuleto Inquisição de karma Tá Esse aqui é o que já tava equipado Os itens A gente pode pôr aqui, gente Bagulho de veneno, né? Porra Agora tá parecendo Sei lá, véi Vou vender pão Ai, véi Aí é foda Aí é foda Tem um arco Pra gente testar, né? Ou vou fazer uns ramen, né? Vender uns ramen, pô Ai, mano Na moral, cara Opcional derrote Os adversários formidáveis Um de três Onde que tá Esses puto tudo, véi? Tem uns mano ali, ó Cadê? Eu tô de lance? Tô de lance Nossa Desceu pipoco nele ali, véi Pelas costas Uou Rapaz O emprego da debuff de tetra Na verdade, né, véi? Porra Deixa eu ver aqui o negocinho Tipo assim Pelo que eu tô vendo na live Tá ligado? Parece bem de porra Acho que vou aumentar mais aqui mesmo Não é possível, tá? Nossa Bem melhor Agora não sei se tá muito brilho pra vocês aí Mas se tiver, bota o óculos escuro Ó Baixa Baixa o brilho do celular aí, véi Ai, mano Na moral, cara Então Também achei que era abrir o dinâmico Eu tirei já Mas Agora sim Agora enxergo Quer dizer Podia tá melhor, né? Mas Cara, mas eu tô vendo muito mais escuro que vocês Por isso que às vezes eu deixo passar coisa, tá ligado? E aí vocês Nossa, cego, cego Pô Mas Tá escuro, cara Uma coisa é fato O violência tá em dia no No jogo Tá O jogo é violento, cara Ih, rapaz Bolo, será? Mas o que? Você quer morrer por acaso? Hã? O que que é? O que que é? O que que é? E toriu Ah, tá Aqui tá Deodate lá, né? Ai 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 Ai, ai Meu Deus É o Gozo Gozo Meu Deus Pera Caralho Caralho Deixa eu ajudar o amiguinho Nossa, mano O cara desce a espada com o Kain Ai 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 Pera Tem a arma dele ali Mas tá sem Sem carregar Ah Agora foi Caralho Carai, véi Não Ah, essa aqui é a tira já de uma vez também, que não é xuriquinho. Resolve, tá ligado? Caralho, mano, essa espada dele deve pesar quanto, cara? Acho que deve pesar o mesmo que o nosso protagonista ali. O que porra é essa, velho? Caralho, posta. Não, vou morrer. Ai, ativei o veneno sem querer. Ah, vou morrer, velho. Não, tem mais uma colinha. Cara, você recuperou a impressão minha? Não tem o cura pro outro lá, velho. Não, errei, velho. Uh, acertei. Não. Ah, não podia errar, velho. Nossa, faltava pouco, mano. Porra, e aí, Thunder? Porra, será que eu tô tão velho assim? Ó. O Gonzo, Gonzo, Gonzo. Porra, gente. Que droga, cara. Uma vingança foi lançada contra um inimigo que derrotou você. Mate ou cause um certo crítico no alvo de sua vingança para recuperar o cara perdido. É, então, diminuiu lá uns negócios ali em cima, velho. Sem pressa. Fique à vontade. Como será que você vai usar isso? Obrigado. Pela confiança. Gente. Faltou pouco pra gente derrotar aqui, mano. Tô triste. Não tô feliz. Como que eu chego naquela parte lá, velho, rápido? Bem escalável esse jogo aqui, né? Cara, tem um mano ali, velho. Droga. Oxi. Não dá pra puxar a flecha? Você tirei o chapéu dele com a flecha? Ai, ai. Ué, não tem nem... Negócio de força, não? Caralho. Ai, meu bucho, desgraça. Ai, é foda, né? Rapaz. Já, já caí, já. Já caí, já. Cara, eu não lembro como que eu cheguei lá, velho. Só tava indo até. Cheguei lá meio sem querer. Porra, mano. Tá. É... Onde que eu chego lá? Acho que ele mostra alguma coisa, assim. Direção. Definitivamente não foi por aqui, né? Então, não sei se... Ah, deixa eu abrir o mapa. Mas não sei se foi aqui, ó. Aqui é o objetivo, né? Acho que não fica onde eu morri. Eu não sei se aqui lá faz parte dos três formid... Eita, porra. Que isso? Os caras lutando atrás da parede, mano? Aí foi foda, hein? Ah, a gente foi pra lá, ó. Eu não posso ficar perdendo vida aqui, né? Com esses piãozinhos bosta. Caralho, que isso cara jogou em mim, né? Hum, era aqui, ó. Acho que é bom a gente passar correndo, né? Eita, porra. A gente não tinha visto isso. Mas o quê? Você quer morrer por acaso? Eu não. Não de novo, pelo menos. Ah, fala sério. Vou morrer. Ui, nossa senhora. Passou perto. Ah, errei, mano. Não pode errar isso aqui, velho. Olha a merda que dá, ó. Grandona. Procurar. Nossa senhora. É só isso? É de caras penas. Eita. Pô, Luciano, tamo junto. Essa luta me assombra até hoje, velho. Mas que bom que deixou eles alguém feliz. Ó. Minha sofrência. Cara. Embaçado, hein? Não vai aparecer na luta aqui, né? Parece que você tragou tudo de novo. Ah, não. O cara tá aqui, pô. Ah, achei que fechava arena, que nem nos outros jogos, né, velho. É que tem desvantagem. Ah, mano. Eu vou morrer, velho. Um fossa desse. Ai, que medo, cara. Ah, mata logo, velho. Ah, cara. Porra, mano. É que geralmente quando a gente entra em arena de boss, né, fecha. E os mano de fora não vem, né? Hum. Olha. Esse é um problemão, velho. Problemão, gente. Ou a gente pode fazer a rapa nos caras aqui, né? Ficar mais forte. Depois ir lá. Tem como dar uma assoviada pra trazer pra cá, não? Nossa, da hora a execução com a lança, né, velho. Ah, parece que você tragou tudo de novo. Ah, parece que você tragou tudo de novo. Ah, você quer morrer por acaso? São bem, né? Já errando o bagulho. Nossa, nem vi esse ataque. Moral. Meu Deus. Passou tudo. Tá difícil de acertar esse spell, hein? Toma, toma! Opa, acertou de novo. Não, 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 errei tudo. Ui. Ah, ele se cura mesmo, cara. Puta merda. Ai, caralho, eu queria curar o outro lá, que tem vantagem contra ele. Nossa senhora. Não. Não, vou morrer. Ah, tava sem ki, meu Deus do céu. Câmera, me ajuda aí, câmera. Ah, não pegou, velho. Ah, sério, velho? Nossa, pegou no outro. Ah, não. É o que eu tava. Não! Não! Tá faltando nada a vida dele, cara. Ah, mano. Não, não. Ah, velho. Tá quase nada, velho, de vida, o cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cara, até quando eu vou poder fazer isso aqui? Ah, tá. Tem as paradinhas ali, né? Pera aí. Isso. Acabar. Vou poder fazer mais um, tá? Obrigado. Ai, ai. É tu apanha pro Gunzo, velho. Ai, cara. Na boa, velho. Difícil pra caralho, mano. Por Deus. Não sei se é melhor a gente só... Tentar upar um pouquinho. Não sei se vai fazer diferença, não. Porque o carinha que tá com a gente aí não... Não dá pra upar ele, né? Tá expulso pra ele não entrar lá, né? Ah, parece que você tragou tudo de novo. Mas o quê? Você quer morrer por acaso? Maldição. Pode errar aqui, ó. Senão vai uma seco. Ah, minha vida. Já como tá, ó. Meu Deus. Acho que eu tinha que ter continuado pressionando ali, velho. Nossa, velho. Você arrumpa, vai tudo, né? Isso, desce a mão. Desce a mão. Desce a mão. Boa. Tiramos o Ki dele. Toma, counter. Toma, counter, safado. Ai, sem Ki, velho. Que merda. Que merda. Que merda. E aí? O que é que é que eu fiz isso? E ainda usei a cura na hora errada aqui, mano. Aêêêê! Morreu! Acho que a mensagem que apareceu ali. Achei fácil, hein, gente? De primeira, hein? Ó. Tem que ser muito doido. Tem que ir pra cima mesmo, né? Maluco. Você não sabe mesmo quando desistir é matá-lo. Pera, o que eu ganho com isso, né? Já sei! Eu tô com a chave do nosso depósito! Lá dentro tem tudo que nós conseguimos saquear! Pode levar o que quiser! Tem um aparelho que nós pegamos em algum lugar! Eu não faço ideia do que seja, mas eu aposto que é valioso! Ah, se você pensa que vai se safar assim, está muito enganado. É melhor não mentir pra mim. Estatísticas online? Dá pra ver... Nossa, 20% só matou, cara! Olha que legal isso aqui, véi! Isso aqui lembra um pouco... Olha que jogo que mostrava a maioria das... Tem, assim, do Persona. Mas tinha um outro jogo que mostrava isso também, cara. Que, tipo, depois mostrava quantas... Quantas... É... Porcentagem, quantas pessoas escolheram a mesma coisa que você. É um jogo de escolhas aí. Pera aí. Ah, se expostas disponíveis pra você nas conversas aparecerão em cores. Resposta anti-xogunato. Resposta pró-xogunato. Não é o caso aqui, né? The Walking Dead? É, você acha que é? Cara, eu vou matar, então. Porque só 20% escolheu. Aí, a gente vai ser diferente, então. Caralho. Ah, você quer ser mais violento? Ó. Faço a lambida mesmo, foda-se. Rapaz. Você se tornou mais proficiente no uso de uma certa arma. E aumentou sua proficiência com armas. Quando maior for sua proficiência com armas. Mais pontos de habilidade de atributo você ganhará. Como assim? Perdeu o loot, é? Aqui, ó. Pega dele, ué. Ó. Ah, é. Aí, ó. Pegou a Nodat dele, eu acho. Achou as autorizações, não foi? Pode me dar uma delas? Isso não é um simples papel para passar pelo posto de controle. Não. É a passagem rumo a um futuro melhor para o país todo. Um futuro que vou ajudar a construir. Sabe, tenho a sensação de que vamos nos ver de novo. Talvez possamos nos encontrar em Yokohama. Não, acho melhor não. Ó. Achei que ele ia dar algum... Falar alguma coisa. A gente tem Matata. Me encontre lá. Se não me achar, saia perguntando por Ryoma Sakamoto. Você vai me encontrar. Aí, ó. O personagem que o Kiryu virou, né? Nos vemos por aí. Aí, é. Cara, o nosso personagem é muito parecido com ele, velho. Eu já tenho mexido mais, né? Não sei se dá para a gente fazer isso depois. Ou tem que comprar, né? Que nem o Dragonzog. Estou usando. Dragonzog não dá, né? Dá para mudar lá, mas... Também dá para você comprar, né? Estabeleça fortaleça... E fortaleça elos conhecendo... Interagindo com pessoas que nutrem fortes desejos e ideais. Fortalecer seus elos com... As pessoas rendem vários tipos de bênçãos. Verifique como estão os seus elos e quais bênçãos você pode receber. Bom, eu vou ficar do lado do Ryoma, né? Aí eu ganhei a chave aí, ó. Aí, ó. O loot do cara. Pegou tudo aí, ó. Mas alguém perguntou ali, pode ser o que acontece com você ter matado ele? Não. Pode, mano. Mas eu vi, ele morreu. Foi isso que aconteceu com ele ter matado ele. Ó. Ai, ai. Estou usando, é alguma coisa assim que muda muito, sei lá, na história? Pode falar, vai. Ai, cara. Agora tem que ver onde que é esse depósito aí. Tinha um paguí. Tinha um estandarte pra gente ir lá. Deixa eu ver o que a gente pegou aqui de bom. Ah, porra, Frank. Ok, né? Quem está falando, basicamente, isso aí, pô, deu pra sacar, né? Mas, tipo, dependendo da ação, o personagem aparece ou não, então matar tem impacto. Sim, tanto que, né? Uma escolha ali. Até fez um tchim, assim, né? Esse aqui, peraí. Esse aqui era o dele? Não, pensei que, sei lá, a gente não ia poder acessar alguma coisa agora, de imediato, né? Não, mas eu estou ligado que esse jogo aqui é de escolhas. Tanto que, meio que a gente vai, né? Ali, tanto Shogunato ou não, ou Pro, Império. Cara, esse aqui tem a relação de peso lá? Nível do equipamento. Para deixar a gente pesado, alguma coisa assim ou não? Caralho, pior que agora essa Nodate aqui, ó. Eita, o tanto de... De força o bagulho tem, mano. O que acontece, velho? Eu não sou muito fã, mas... Agora, vale meu Dindin ou é Nioh de mundo aberto? Cara, estou no começo do jogo, né, mano? Em posse de alguma, eu poderia falar se vale ou não para vocês, velho. Então, sei, mano. Se você tiver muito dinheiro sobrando, pega, se gostar, se é rico, de boa, né? Mas se tiver com dinheiro contado, espera mais um pouco. Simples, tá ligado? Espera uma promoção. Dá para eu falar assim, ó. Pega, está top demais agora. Vamos comer assim, tá? Aí, eu seria meio suspeito, né? Eu seria meio... Pô, Nioh, estilo Nioh, Souls, assim, ó... Eu vou meio que... Espera, estilo de combate. Ah, tá. Aí, tipo... Estou meio suspeito, né? Estou meio suspeito. É, de fato, ele... Bonito ele não é. Se você liga para gráfico... Definitivamente não, né? Isso aí já dá para adiantar, né? Ai, ai. Cara, olha o tamanho dessa porra. Ah, achar o depósito é... Mas, assim, tipo, esse negócio do gráfico mesmo, eu já não... Ó, planador, velho. Ah, é verdade. Acho que eu vi no trailer lá, tá? Ó, a gente tinha que passar aqui de qualquer forma, né? Porque isso aqui faz parte da mecânica do jogo, né? Para assaltar de um lugar alto, permite que você plane pelos ares. Planar... O que, Marcos? Como que se... O que? Ah, daqui a pouco eu vou planar, mas vou dar uma olhadinha aqui antes. Tem dinheiro ou não? Então, então, aí... Realmente não dá para dizer, velho. Porque é algo importante, né? Tipo... Vale ou não. Agora, o... Rast of... For the Wicked... Acho que eu estou ligado, esse jogo. Muita gente está hypado nesse jogo, né? Então, eu aconselho esperar mesmo, sabe? Tipo, daqui a uns meses o jogo pode estar melhor otimizado. Hoje em dia, pegar jogo em lançamento, cara... É... É foda. Tá ligado? Já tem um tempo que, né? Tenta ver algum jogo que já tem um ano... Um ano e pouco. Que já deve estar na sua versão final. Deve estar alguma promoção. Se você joga na Steam... Ah, não. Se bem que eu acho que está perguntando se eu... Deve ser... Aproveitar alguma promoção. Tipo, pegar mais jogo em lançamento, sabe? Jogo em lançamento é... Foda. A não ser que seja alguma franquia, né? Que você goste muito. Por exemplo, sei lá, né? O Final Fantasy aí, que teve o remake. Aí, muita gente... Quer ver a continuação, né? Às vezes, você já... Pô, gostou bastante do remake. Provavelmente, vai gostar muito da continuação, né? Jogo novo assim, já... Hoje tá foda. Hoje em dia tá foda. Pegar jogo em lançamento... É basicamente virar... Beta Tester, né? Virar Beta Tester dos joguinhos, tá ligado? Isso que é foda. É, eu usei o Final Fantasy aí de... De exemplo, porque é continuação. Tá ligado? Tipo, o Rebirth, ele pega muito do... Do que já foi feito no remake ali, né? Então, tipo... É o mesmo jogo ali... Só que com... As coisas adicionadas, né? Tipo assim, a chance de você gostar é bem grande, né? Esse jogo aqui tá com cara, sabe do que, véi? Que vai... Ai, meu Deus! Esqueci que eu tô com esse bagulho! Pra onde que eu tô indo? Esse jogo aqui tá com cara de que vai entrar em uma promoção rapidão. Não tá com cara, gente? Pela recepção que ele teve... Né? Cê pula e... Tá com cara de plus. Verdade, né? Mas quem quer assinar plus hoje em dia, né? Ó! Pior que eu assinei, véi. Só pra jogar Tekken, cara. Nossa, eu não sei porque que eu pedi o bagulho no Playstation. Tô usando, né? Quem joga online, né? Assinar, né? Tá, vamos pro lado aqui então? Ou vamos pra aquele lado lá? Eu não sei, véi. Mundo aberto, né? Meu Deus, já tão falando de Resident Evil ou mundo aberto, cara. Meu Deus tá triste com tanto jogo de mundo aberto, véi. Cara, é tipo assim, o objetivo tá pra lá. Eu vou... Tinha que passar aqui de qualquer jeito. Não tinha como perder a chave, tá ligado? Tô curtindo o game. Até agora sim. Até agora sim. Acho que, tipo, no meu caso, em específico, assim, e de algumas outras pessoas, esse lance dos gráficos, é tipo, meio que a gente já esperaria, né? Porque, pô, Nioh já, pô, sempre foi aquele gráfico defasadinho. O Long, pô, sofreu as mesmas críticas, tá ligado? Então meio que já tá ligado, né? Team Ninja, né? Então, tipo, isso não me afetou muito, tá ligado? Mas acho que pra algumas pessoas que não tá ligado, mais ou menos, deve ter sido um choque. Deve... É, talvez, atrapalhar na experiência, né? Sei lá, véi. Galera falando em frescura de grau, não sei o que, mas, pô... Às vezes é foda se jogar um negócio todo fudido, feio, às vezes, né? Que nem lá o Final Fantasy lá, os FPS, tudo, nhê, tá ligado? Ah, de longe, assim, né? Até parece um Red Dead Redemption 1, pô, olha lá. Construções, ó. Opa, tá tudo bem, gente. Nossa, tinha gente aqui? Ai, ai, ai. Nossa, minha manopla tá com uns detalhes roxos, feio, né? É, é legal, né, cara? Se, tipo assim, jogar alguma coisa visualmente impressionante, né? É legal, é... Faz parte da experiência, né? Por isso que, pô, se tem gente que se incomoda muito com o gráfico, eu até entendo, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, ah, mas antes os jogos eram feios, mas pra época era bonito, né não? Alguns, né? Tipo, a evolução, né, cara? Você quer ver um negócio, tipo, olha aquelas pedras ali, mano. Olha que coisa horrorosa, tá ligado? É, pô, tipo assim, ajuda na imersão, né? Tipo, o negócio mais bonito, tipo, o Ghost of Tsushima lá, pô. Tinha hora lá que eu só parava pra ficar tirando foto, né? De tão bonito lá, aquele jogo. Claro que, tipo assim, gráfico nem era tão assim, mas o jogo era tão bonito, né? Eu gostava, tipo, que era só de passeando de cavalo lá, ouvindo o vento, admirando a paisagem. Acho que eu já, só ia embora aqui, já? Vou deixar eu passar aqui, ó. Acho que eu tinha que falar com o mano chato aqui, né? Tem aqui, ó, vral! Eu pensou, passa a espada gigante na cabeça dele. Muito bem, pode prosseguir. Mas sei lá, mano, eu jogo tanta tranqueira aí também, né, velho? Cara, acho que eu vou testar um pouquinho a Nodati, para não dizer que eu não testei, né? Mas, pô, a gente joga tanta tranqueira aí, né? Ih, já tá de boa. Ó, olha a Fê aí, ó. Boa noite. Obrigado pela Resuby, Fê. Venham, venham. Aqui tem coisa boa. Uma barganha, né? Olá, tem outra? Com certeza. Só me vejo umas coisas boas. Que tal estas aqui? E aí, rapaz. E aí, rapaz. A gente mostrou uns dois protagonistas aí, né? Estão diferenciados aí. Pensou se fosse Kirill aí, velho? E aí, rapaz. Afunda esses navios agora! Eles fez daquear esse país. Ei! Já falou demais! Você não concorda? Bom, acho que é muito fácil na teoria, não acha? Se acalme, pode ser! Não dá pra culpar o Ministro-Chefe por prender esses arruaceiros. Mas esses métodos não o tornarão popular. Você será punido por isso! Conforte-se! A hora, né? Tem o transporte dele rebaixado, ó! Ih, rapaz. Será que é aí que vai... Os navios negros voltam em busca do prêmio. Um tratado comercial entre os Estados Unidos e o Japão. Com o tumulto na cidade, as figuras que formarão o futuro do Japão se reúnem em Yokohama. Achei que ia mostrar as consequências de ter matado o humano lá. Ih, ih. Ai, ai. Ih, ih. Ai, ai. Então, né, gente? Difícil, né? Ó. Olha isso aí, cara. Não sei o que dizer, mano. Ah, eu não sei. Tipo, aceitável, né? Se fosse, tipo, S4, né? Totalmente jogável. Totalmente jogável. Né? Né, verdade? Esse aqui eu não sei porque ele tá me lembrando muito o Red Dead Redemption, né? Também jogável, mas assim... É uma coisa que você espera no... 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 No console da atual geração. Essa geração, nhê, né? Totalmente nhê. Mas assim, feio, feio, feio. Falta, assim, umas texturinhas, né? Mas... Ah, cara. Arrumadinho, ó. Arrumadinho. Tá bem organizadinho, né? Tipo, a Assassin's Creed 2. É... É... Mas assim, cara. Que nem a galera fala. Porra, joga os beirando aí. Os 300 milhões, né? O Spider-Man lá. Vai quebrar a indústria dos games. Então, tipo assim, cara. Se não for, se não é pra não gastar muito, é isso aqui que vai ter mesmo, tá ligado? Se for pra manter a indústria, entre aspas, saudável aí... Tá na hora de te aceitar isso aí, velho. Tá ligado? É isso. É... No que eu posso ajudar? Aqui tem uns remedinhos. Tem que depois dar uma olhada, né? Que isso aqui, às vezes, diante de certas lutas... Ajuda, né? Mais bonito que Starfield. No que eu posso ajudar? Olha, cuidado, hein. Cuidado, hein. Porra aí, me fala mal desse jogo aí. Volte sempre. Não, mas Starfield tem lá umas rochas bonitas. Deixa eu ver o que é isso aqui que me chamou a minha atenção, né? Ah! Ó! Cara, isso aqui tá com a pegada de Assassin's Creed mesmo, né, velho? É o Assassin's Creed de... Samurai, ó. Chegou antes, tá ligado? Antes do Red. É, cara, se você não olhar muito aqueles navios lá no longe, assim... Mas a ambientação, assim, por mais feio que esteja, parece que tá bem legal, tá ligado? Tá bem interessante. É incrível que ele parece que tá mais feio que... É tipo assim, é que quer meter mundo aberto, cara. Aí, tipo, eu me pergunto. Pra quê? Se não fosse mundo aberto, tá ligado? Daria pra dar um... Tipo, uma caprichada melhor, né? Porque a Fron fez. Ah, então, né? É verdade, né? Tem que encontrar outros Ronins nos povoados e nas estradas. Tente derrotá-los para ficar mais proficiente nas armas que eles usam e ganha equipamentos. Mas cuidado pra travar as lutas que aumentam o seu nível de procurado. Sei lá, cara. Tipo, que nem Final Fantasy também. Queria ser mundo aberto, cara. Mano. Precisa? Eu acho que, tipo assim... Nossa, qual que é o problema, mano? De ter jogo linear, tá ligado? Mais caprichadinho. Mais caprichadinho. Meu Deus tá triste com tanto jogo mundo aberto. Cara, agora estão falando, né? Do Resident Evil ser mundo aberto, cara. Pelo amor de Deus, mano. Para, véi. Eu não peguei um sapato novo aqui, véi? Douradinho? Ó, sapato de couro marrom. Tinha que esperar sair o negócio ali. Será que eu não posso usar? Vai ficar dessa roupa. Acho que esse traje aqui, ele pega tudo, né? Que pá. Ah, não. Tem que abrir a... Uma coisa de sapatinho. Aí vai abrir todo o sapatinho. Tá, beleza. Sapato de couro marrom. Tá. Ok. Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Uia. Número de peças equipadas. Três agora. Mas qual que é o bônus do Guerreiro Poderoso que eu ganho? Deixa eu ver se eu consigo ver... Feitos especiais. Ah, então, olha, ó. É... Dano sofrido. Menos 10%. Consumo de Ki. Aí tem mais um pra gente colocar. Ah, véi. Porra, não dá não. Não dá não pra usar isso aqui, véi. Ah, porra. Ah, não. Mas ali é o médico sensato que vai dar o... Porra, véi. Ah, cara. Ah, porra, véi. Será que aqui tem aquela opção de esconder o elmo? Ah, isso aqui já é maneiro. Isso aqui... Ou é isso aqui, né, porra. Ué, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não dá não. Não dá não, véi. Ai, cara. Na moral, me diz que tem como esconder... Ah, então, gente. Eu também tô aqui, né? Priorizar FPS, né? Não é... Eu acho que não ia mudar muita coisa, né? A questão da resolução, né? Mano. Pelo amor de Deus, gente. Me diz que tem como... Por favor, jogo, por favor, jogo, por favor, por favor. Exibir equipamento da cabeça. Desativado. Graças a Deus. Graças a Deus. Será que sempre teve, né? Nossa, cara. Quanta coisa, véi. Essa murada de cartola é foda, né? Salvou o Fashion Souls, mano. Mas, tipo assim, o melhor ainda era esse. Visualmente fala... Ah lá, até ganhei um. Deixa a cartola, pelo amor de Deus, véi. Parco isso. Já basta o jogo ser feito. Tem que ir com o meu boneco também, pô. Ele tá de brincadeira comigo, né? Passe tudo pra cá. Ih, caralho. Porque o estilo aqui... Ah, é tipo as posturas, né? O estilo de luta. Sai... Sai da frente, mensagem. Desgraça. Não dá mais pra fazer isso aí que você tá pedindo. Nossa senhora. Nossa, que ataque legal. Ui. Quero ver a execução, véi. Acho que alguém acabou de seguir no... Não tá mostrando aqui quem seguiu. Não sei se demora. Vai brigar quem seguiu no YouTube aí. Tamo junto. Ó o Mashiro aí, véi. Ah, mas com a bandana eu vi lá como ficou. Não dá pra falar com esse mano, não? Como que guardava arma nesse jogo aqui, véi? Era... Esqueci. Era alguma coisa segurando... Nananã. É porque tem mais humano, né? Opa. Opa. Ninguém sabe qual é a dessas de alguns personagens que terem dublagem em português ou no japonês. Ah, onde? Nesse jogo aqui? Eu não vi ninguém fã em japonês. Nossa, nem me falam que jogo do Jujutsu lá, véi. Esse aqui, ó. Tem dois bagulhos, né? Ah, tá. Essa arma, ela tem dois estilos, né? De luta, né? Ah, eu esqueci de ver aqui os nossos pontos, né? Tenho cinco pontos de habilidades. Eu não faço ideia de onde eu vou botar. Mas é mais. Cadê? Onde que eu ganhei coisa aqui? Nessa tela você pode ver seus elos com as áreas. Fortalece seus elos para saber onde encontrar a estandar... Fugitivos, baús. Encontro todos os colecionários de uma área para ganhar uma recompensa de conclusão, fazendo com que itens regionais sejam enviados para o seu alojamento. Ou seja, né? Tem que fazer a rapa. Cadê aqui a Nodate? A Katana. Katana, Katana. Cadê? Ah, tipo... É automático isso aqui, então? Tá no nível dois lá, ó. Ah, se eu aumentar aqui eu vou ganhar o curvo sombrio? Ok. Galera, o que vocês recomendam botar aqui, mano? Permite lançar uma torrente de acertos críticos. Eu tô na frente? Não, né? Diversos enemigos estejam sem Ki. Ah, se tiver mais de um... Aí vai espalhar? Deixa eu ver. Bota-se uma boa. Pois mesmo. Mento dano causado por acertos críticos. Permite que você execute contra fulgores no ar. Cara, eu acho que eu vou botar isso aqui... Porque... Sei lá. Talvez, né? A gente use. Ah, tá. Não tem o ponto de destreza. Pô, eu queria muito colocar isso aqui, véi. Mas como que eu ganhava mesmo? Destreza? Destreza, pra mim, em geral, você pode ganhar ponto de destreza necessário pra aprender algumas habilidades. De maneira. Elos pessoais, recompensas de treino. Tem que ver onde que a gente faz treino aí. Esse negócio é pra preencher a esfera cerâmica. Talvez seja uma boa, né? Nossa, aumenta a aquisição de moedas por derrotar inimigos. Aumenta em 12%? Ah, esse aqui é o exclusivo do bagulho, né? Que precisa do ponto de... Charme no outro destreza, força, né? Permite um aliado, acerte um... Acerto crítico adicional logo após o seu... Parece interessante. Sei lá. Essa aqui vai ser a build mandaloriana, né? Como em todos os jogos, né, cara? Como deve ser, velho. Se assim tá sendo, é como deve ser. Aqui, ele sobe aqui assim. Pelo jeito não, né? Aí daí, aí eu subi aqui, legal, né? Tá pra puxar a treta que vocês mandam aí? O saca-moto tá ali, ó. Deixa eu ir no estandarte aqui. Presença de inimigo muito poderoso. Nível 13. Nível 2, jogador 5. Hum... Acho que se eu for lá, vou apanhar. Opa, tem gatinho perto. Pera aí. Dango? Isso aqui me lembra o... Monster Hunter, né? Rise lá. Musiquinha do Dango, velho. Cadê o Coruja aí? O Coruja, quando fala Monster Hunter, aparece no chat, né? Inclusive, resetar as habilidades. Ah, deve ter algum jeito, né? Cara, eu já não faço ideia de onde eu tô indo aqui. Pera aí. Queria achar o gato. Ah, tem como a gente coletar ovo direto do... Do útero da... Não sei, é útero? Que galinha tem? Ah, peguei a pena dessa vez. Ah, só foi pena. Da outra vez eu peguei o ovo, mano. E bem da galinha, velho. Eu tipo, what? Vai lá enfrentar o nível 3? Já tô lá, já. Cara, não tem como mais puxar, né, né? Ah, você viu? Municarma para ganhar pão de habilidade rara. Ui! Tava olhando aquela espada ali. Lutar ao lado de Ronins capturados. Por vezes, outros Ronins serão presos em áreas com tubar. Ajude-os a restaurar a ordem pública para resgatar. Colaborar e restaurar a ordem pública no ar e aumentar a sua proficiência com armas específicas. Não, queria puxar aquela espada lá, velho. Não consigo... Pera aí que ele tá com o Nodachi ali, né? E isso aqui não é muito bom. Não, tem que pegar e trocar aqui depois. Aí, ó. Bora assim, ó. Esse estilo aqui, ó. Ui! Cadê? Caiu, né? A espada. Esse estilo já não é bom contra aquele mano. Essa espada não é boa, do jeito. Ok. Ah, esse aqui também não é. É, nenhum é. Fudeu. Talvez a lance. Ah, que essa bosta, velho. Ai, caralho. Chamar a atenção de outro mano. Nossa, ele pegou e jogou a espada no outro mano lá. Caralho, velho. Caralho, velho. Ih, rapaz. Ela atraiu o cara. Ai, velho. Fudeu. Legal, câmera. Prejudica mais, vai. Vai que tá pouco. Olha, o cara é fugitivo. Fugitivo das autoridades do Shogunato. Pode ser encontrados por todo tempo. Ó, você pode rever os locais fugitivos, né? Deu a fugitiva para receber recompensas oficiais do governo. Garantir a paz é uma maneira de estabelecer seus elos com áreas e desbloquear a instalação. Cara, a gente vai jogar para os dois lados, né? Vale a pena comprar o jogo? Por enquanto, não. Ele sai daqui um ano. Ó. Não tem como matar o cara aqui sem querer, não, né? Vai, mano. Ataca aí. Vai ficar nessa mesmo. Opa. Tentou na covardia enquanto ela tentou ajudar o cara aqui. Safado. Me ajuda aí, ó. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, caralho. Não vi meu like. Toma. Esse era o gato que eu estava procurando? Cara, muito Assassin's Creed isso aqui, né? Ai, ai. O bonito, ó. Cara, o maluco é igualzinho a eu, pô. Será que é de outro player? Tem um nome assim? Daria para vocês me resgatar em algum lugar? Por exemplo? Seria interessante, né? Olha lá. Eu te resgatei, velho. Lá aqui. Aí manda o vídeo assim, velho. Da hora, velho. Porque no Nioh lá, tinha um esquema, né? Tipo, que às vezes encontrava algum amigo, né? Daqueles corpinhos que ficavam lá. Que você podia enfrentar o fantasma e fazer a vingança e tal. Bem interessante, velho. Caralho, é uma arma interessante, cara. Tem aqui que porra essa, velho. Então, ganhei uns itens novos lá, né? Vamos te dar uns aé. O que é esse pagode aqui? Pagode aqui, local novo. Igreja de Okoramo. Tá com check, eu nem vi. Oficial. Cadê o gato? Pra marcar o gato? Deixa eu ver o item que eu peguei aqui. É, então, no Nioh lá, a gente ficava farmando, né? A armadura lá dos mortos, né? Eita. E? Chegamos na era onde J e PG ficaram no limbo nos próximos dois meses. É, não sei. Por quê? O... Dragon's Dogma é um... Um RPG japonês. E é uma luva melhor. Eu vou deixar o que eu tô aqui, né? Esse aqui, ó, faz parte aqui do... Do Guerreiro Poderoso, que eu tô com quatro peças. Ó, tá bastante coisa. Vai brigar pelos 100 bitos, mano? Tamo junto. É, Goldia, olha aí, olha aí. Marquei assim, mais ou menos, em cima do gato, mas... Meu Deus, eu tô mirando ali. Tem que aparecer o negócio, né? Não adianta. Sei lá. Mas vamos falar com o Ryoma aqui. Querido... Obrigado, quem seguiu aí, que eu não sei o nome, que não aparece aí. White. Cavalo. Cara, eu vou falar... O Ryoma... Pô, o Kiryu virou o Ryoma Sakamoto. Não pode ser um pessoal ruim, né? Ó, dá pra ver aqui... Não, não dá pra ver, porque a galera escolheu, não. Porcentagem, tá aí. Eu vou confiar nele. Ah, mas que coincidência. Eu também estou procurando alguém. E não é uma pessoa qualquer, pode ter certeza. Vim fazer uma visita a Shuin Yoshida. Você já deve ter ouvido esse nome. Ele é um mestre incrível, que está firmemente focado no futuro. Ele vê o que podemos nos tornar daqui a um século. E sabe como chegar lá. Na verdade, nós tivemos o mesmo mestre. Mas agora é ele que tem pupilos. Devia conhecê-lo. Ele e os pupilos já devem estar aqui na cidade. São pessoas bem interessantes. Pode acreditar... A bruxa, ó. Quem ensinou você a andar em linha reta? Ora, obrigada, senhor. Quanta gentileza a sua. Ah, também é foco. Meu nome é Takamurayama. Sou uma geisha do Distrito do Prazer. Seria maravilhoso se vocês pudessem ir me fazer uma visita. Ah, o prazer seria todo nosso. Nós estávamos pensando mesmo em ir pra lá. Que bela coincidência. Eu estava. Até mais tarde. Ué. Estava, é? Ótimo. Agora, venha comigo. Pelo jeito, sim, né? Isso pede uma comemoração na parte mais divertida da cidade. Vamos. O Distrito do Prazer é o melhor lugar para as fofocas. Dá pra ouvir todo tipo de boato. Cara, uma coisa é quando você vê os personagens vindo de longe assim. Você viu essa mulher que passou agora? Eu falo. Tenho muita coisa para ver em Yokohama antes de procurar o Mestre Shuin. Você cerca o demônio vermelho. E deveria estar acabando com os estrangeiros. Já chega. Se continuar com essa bobagem, vai arrumar problema. As coisas se intensificaram. Aqui não dá para interferir, parece. Pera aí, velho. Deixa eu tirar essa marcação aqui do gato. Porque... Né? Sei lá onde foi parar esse gato. Tem como não, né, mano? Tem que ir para o cabarezinho, né? O que as pessoas acham que vão conseguir com o Pânico descontrolado? Elas deviam estar... Pô, mano. Olha essa parte. Tipo, tenho que falar, né, cara? Tipo, parece que faltou ali uma camada... Umas três camadas de textura, não sei, né? Não parece que está, tipo... Quando está fazendo documentário de como foi o desenvolvimento do jogo, assim... Aí você vê... Ele em pré-produção faltando... Tipo, tem só uns negócinhos, assim, mostrando... Onde vai ficar as coisas, tá ligado? Olha isso, cara. Opa, tem que não pegar por trás, safado. Peraí, mano. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ele. Droga. Ah, que bando de bárbaros. Eu juro. Não dá para ser razoável com quase ninguém, Entosa. Ele chutou, quebrou o bagulho ali também. Ai, ai. Cara, mas esse negócio de... Postura... Tipo, aqui é a postura, né? Seria, quer dizer, a postura estilo de luta? Por exemplo, tem esse aqui, o Jim. Aí eu tinha que trocar para cá... Para ver se o outro ali... Era melhor, mas nem era no final das... Não há tempo a perder. Tem que entender mais ou menos como funciona isso para... Não trocar à toa, até. E dar um rolê, né? Onde que ele guardou aquela espada grandona? Acho que é para lá que vamos. Me parece o distrito do prazer. Aqui os caras já botam umas corzinhas a mais, né? E os desenvolvedores capricharam, né? Ó, lugar emblemático visitado. Olha lá. Aqui os caras dão uma caprichadinha, né? Que isso, mano? Parece zoológico, né? Cara, eu preciso lembrar como que guardava a espada. Acho que é só o R3. Mas será o quê? Estávamos esperando vocês. Ah, somos nós? Como você sabia? Ela disse que você era elegante e ficava bem com calçados de couro. Soube que era você na hora. Você é bastante perspicaz. Será uma ótima geisha. R1 com R3? Meu nome é Kishi. Kishi Saito. Permita-me dar as boas vindas ao distrito do prazer. Ah, só um lembrete. Use toda a sua boa educação e não desembainhe a espada. Tá, ok, ok. Saito me lembra aquele maldito. Deve ser o ancestral daquele guarda desgraçado do Yakuza lá, né? Quer dizer, com boa educação. Desconheço. Ó. É preciso evitar qualquer comportamento que atrapalhe a diversão dos outros visitantes. Peço que não estraguem a noite de ninguém. Ok, mas peraí. Qual espada eu não posso desembainhar? Assim que fala? Só quis dizer que não se deve retirar a espada da bainha. Mas aí com quem vai brincar? Ó. Os visitantes tendem a brigar por coisas que despertam desejos. Vocês podem imaginar o que aconteceria caso o uso de armas fosse permitido. Não tira a espada pra fora. Bem, se puderem me acompanhar... Desculpa, Nath. Por aqui, por favor. Trem? Trem o quê? Ah, peraí. Nossa. Aparece o BTTV ali pra mim. Que lugar. Dá para viver boas histórias aqui, eu imagino. O distrito só foi construído após a chegada dos navios negros. É frequentado por todo tipo de cliente. Aqui é um lugar onde estrangeiros e samurais podem socializar livremente. Olha como tá bonito aqui, né? Hã. Hã. Se desenvolvedores, viu? A propósito, sabiam que Taka é a nossa gueixa mais talentosa? É muito raro ela conceder um encontro a alguém tão rápido. Vocês dois têm muita sorte mesmo. Que bom. Aguardem aqui, por favor. A Yukina do cabaré. Já vimos pra onde foram os recursos do jogo. Gostaria de um pouco mais? Obrigado, querida. Esse lugar é incrível. Está feliz por termos vindo? Perdoem a intromissão. Perdão por fazê-los esperar. Por favor, permitam-me servi-los. Eita, bicho. É só uma dancinha e tal. E servir bebidinha, né? Coisa simples. Agora, eu tenho a sensação de que está pela primeira vez no distrito de Miozaki. Vazio. Sim, sim, isso mesmo. Não pode tirar a espada da bainha, gente. Desfrutem e deixem o mundo real pra trás. Bom, eu vi um conhecido meu quando nós entramos. É melhor eu ir até lá cumprimentar. Que cavaleiro mais encantador ele é. Vocês vieram para Yokohama juntos? Droga. Não sei mentir. Ah, é mesmo? Vocês pareciam ser bem próximos. Então, presumir... O que você presumiu? Posso perguntar o que trouxe você até aqui? Cavalo. Ó, de novo. Procuro samurai que estava a bordo de um... Vim ver você. Ah, é. Shon Yoshida é quem está procurando. É o Ryoma, né? A bordo de um... Procurador samurai que está a bordo de um navio negro. Será que ela ajuda... Tipo, ela... Cara, a Geisha deve ter muita informação, né? Vou ver essa aqui, só de novo. Por que que não aparece mais a... Acho que é só na opção de... Muito importante que tem a porcentagem do que a galera escolheu. Então, quando tem a... Tipo assim, como vê a porcentagem aqui... Negócio... Importante. Minha nossa, que resposta direta. Mas, devo confessar que estou lisonjeada pela atenção. Atacante, né? Ó. Deixa eu ver o negócio aqui, ó. Aqui o amarelo, acho que já... Tipo, se for que nem The Witch, o amarelo já... Continua a parada. E os outros aqui... Meio que continuam a conversa, né? Se é isso mesmo. E não é só você. Ao que parece, ele está na cidade. Mas ninguém consegue achá-lo. Talvez saibamos de algo em breve. Pera lá. Tem que perguntar isso aqui de qualquer jeito. Bom, não tenho certeza. Mas ouvi rumores sobre uma certa... Samurai que entrou em um avião negro. Acabo ouvindo várias coisas trabalhando aqui, sabia? Mas, antes de mais nada, tenho um favor a pedir. Quero que tire fotografias do Distrito do Prazer com uma daquelas câmeras novas e sofisticadas. Backpics? Dizem que as fotografias mostram as coisas como são. Bem, quero que este lugar seja eternizado dessa forma. Faça isso por mim e eu contarei a você sobre a Samurai que entrou em um navio negro. Ah, esqueci de dizer. Para conseguir uma câmera, você precisa ir ao estúdio fotográfico. Eu sei que não vai me decepcionar. Cara, é a nova mania também, né? Todo jogo agora tem que tirar fotográfico. Não faz um fone lá também. Tipo, os desenvolver... Nossa, o nosso jogo é tão bonito, mano. Tira umas fotos aí. Ai, ai. Ô, cara aí. Foi mal, véi. Urioma apaga, ó. Ah, eu ouvi alguém falando em japonês agora. Vocês querem que troca pra dublagem em japonês por causa da sincronia ou labial, né? Ou também pra ver, né? Contar. Sei lá. Não sei se eu tenho que reiniciar aqui o... Ah, é você. Não? Ô, louco. A Natchi Suzuki não quer ouvir a língua dos ancestrais? Ó. Ah, eu também acho legal. Dublado, apesar, tipo assim, de perder um pouco da imersão, né? Pela temática do jogo, mas, pô. Dublado é dublado, né? Mas depois, tipo... Vou colocar aí só pra ver um pouquinho como tá, tá vendo? Dublado é muito confortável, né, cara? Ô, pô. Vamos, vamos. Ó, um gato malhado. Caralho. Ó. Por perto, assim como os outros gatos, você terá que se aproximar de um gato malhado pra pegá-lo. Mas cuidado, eles são vigilantes ao extremo. Qualquer barulho alto vai afugitar. Gato de academia, velho. É um subletinho. Ah, aqui do lado de fora, não, né? Será? Opa. Pera. Onde que seria isso? Ih. Ih, rapaz. Não. Não, jogo, desculpa. Calma. Ah, achei que podia dar um pulinho aqui. Agora, pra eu subir de volta, velho. Sem cancelar a porra toda. Meu Deus. Ah, ok. Ele tá em cima, né? Dá um jeito de subir. A Orioma tá ali. Ah, ele dá uns pulinhos nos telhados ali, mas... Cara, essa indicação, ela é muito doida. Olha isso. Ah, tem a parte de cima. Será que... Não. Não nessa... Cara, não dá pra ter uma ideia dessa porcaria. Dessa indicação lixo aí. Deixa eu ver se eu escuto ele... Liano. Cadê esse maldito? Ah, porque parece que tá indicando pra baixo, né? Não sei, né? Já tô indo pra um lugar nada a ver aqui. Prontando. Onde vocês diriam que ele tá? Eu diria que tá pra cima, né? Ó. É, nossa. A indicação aqui é uma das piores que eu já vi, velho. Ui. Valeu, valeu, Azimer. Tamo junto. Quer dizer, o resumo do Azimer... É, não foi. Mas não apareceu ali no chat. Falou, William. Boa noite. Bom, descansa, velho. Valeu pela presença aí. Cara, na moral, velho. Eu não... Não é possível achar esse gato. Ó. Será que ele tá na minha cara aqui? Eu não tô vendo. Opa, acho que dá pra gente subir mais um pouquinho aqui, ó. Ah, agora eu vou achar ele, velho. Certeza. Ou não, né? Quietinho. Psiu, 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 psiu. Cara, na moral, velho. Não, não, não faz ideia, velho. De onde tá esse gato, cara. Nossa, cara. Dá uma agonia, né? Não achar ele, velho. Eu vou... Logo, logo, eu vou... Eu vou pro Dragon's Dogma. Nossa, não dá pra descer aqui, por quê? Vou pro Dragon's Dogma depois de achar o gato. Ou seja, né? Semana que vem. Pior que essa setinha não ajuda em porra nenhuma, né? Impressionante. Nossa. Opa, pera. Ah, velho. Desista desse gato. Pelo amor de Deus. É que eu não sei se ele tá em cima, embaixo ou no meio. Que direção, tá ligado? Podia estar numa dessas árvores aí, né? Sei lá se eu consigo pegar ele na árvore. Ai, ai. Vou embora, mano. Gato tá lá, velho. Pelo amor de Deus. Tô puto, porque eu não achei um gato. Não, não descobri nada. Aqui é um lugar onde as pessoas sabem de coisas. Mas não tive sorte. E você? Se divertiu? Rolou porra nenhuma, né? Taca e eu fizemos amizade. Será que vai ficar com ciúmes? Ó. Isso é sério? Eu nem fiquei tanto tempo fora. Você está brincando, não é? Ai, ai, ai. Aliás, minha noite não foi totalmente em vão. Eu sei quem é o proprietário do alojamento aqui perto. Até roninhos como você precisam de um lugar onde dormir, não é? Vou até lá arranjar um quarto. Dê uma passada lá depois. Tá. Esse aqui que tá mostrando assim, é porque... Não, relaxa, não. Bagulho bobo, assim é de boa. Tá, na parte central perto de um NPC. Embaixo? Aqui embaixo só tem ela, né? Ou será que ele foi embora depois que ouviu um barulho? Que tal essa marquinha aí, tá ligado? Vamos ver se... A parte central é essa aqui, né? E aqui seria já a lateral, né? O gato tá pra cá. Mas aí depois você vem aqui e já... Olha isso, cara. Como esse negócio fica doido, véi. Não faz sentido, mano. Nossa, acho que essa é uma das piores indicações que eu já vi, véi. Mas acho que pode ser que ele... Sei lá, véi. Talvez esse meio amarelinho que deu ruim. Ele foi embora, será? Deixa quieto, moral. Desisto. Você venceu, gato. Caralho, não sobe isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. É live gravado, Rodrigo. Aí. É tudo ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Live ao vivo. Ah, gato desgraçado. Acho que vou nessa ordem pública, nível 3. Os caras empinando pipa lá, véi. É um samurai. Caralho. Cara, queria subir fácil qualquer trilhadinha aqui. Ah, deu. Olha aquilo, mano. Ai, véi. Ai, mano. Vou pegar isso aqui. Quem me viu, mano? Fala sério. Ai, os caras com as tatuagens. Ó, apeli, hein. Já que os atletas. Os caras. Oi. Sua da porra, mano. Puta que pariu. Meu Deus. Vou tomar uma surra, véi. Ó, a gente tava em desvantagem da arma, mas... Deu ainda, né? Rapaz, véi. Desgraça. Com moral, consegui me acertar ainda. Sério que ele não consegue pular ali, mano. Ai, fodeu. Caralho, os caras vão no soco. Na moral, véi. Isso aqui é muito leito. Os caras vão no... Ai, velho, garrua, véi. Sai. Desgraça. Ah, não. Tá de brincadeira, né? Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Quase pegando fogo. Caralho, isso aqui é forte, véi. Caralho, câmera, me ajuda. Nossa, apareceu mais um? Gente, socorro, mano. Preciso de ajuda aqui, véi. Tá de brincadeira, né, véi? Larga, desgraça. Menos um. Sobrevivi de algum jeito, gente. Ai, 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 caralho. Tô achando do game? Ah, tamo indo aí, tamo indo. Tamo indo, tamo indo. Ai, ai. Pô, tamo junto, Rodrigo. Caralho. Faz um tempinho, né? Ó. Ai, ai. Cara. Foi quase, gente. Quase deu ruim. O que que eu peguei de bom, véi? Nossa senhora. Santuário. Rapaz. Tô jogando hard. Mas nem parece, né, com o tamanho e habilidade aqui que eu demonstro, né? Ó. Rapaz, chapéuzinho de corsário aí. Os itens. Pedra molar paralisante. Bomba de fumaça. Tem que testar isso aqui, véi. Uma hora. Cadê? Dá pra pôr fogo também? Olha, eu peguei um fuzil norte-americano tipo 3. Ah, eu peguei isso aqui, né? Sabe rabo de boi. Isso aqui deve ser legal, né? Espada chinesa, né? Cara, a Nodate, véi. Forte, mas eu não gostei. Vou testar essa arma aqui. O que vocês acharam da Nodate? São adornados cordões decorativos que podem ser usados para executar diversos ataques aéreos. A arma permite execuções de ataques normais, ataques de vestida e ataques com avanço em pleno ar. What? Eita! Zumbizito novo! Lisa, obrigado pelo Zumbizito. Lembrando que agora não vem mais a D na Twitch, né? Ganhou o dobro de Okanese, que é a moedinha do canal na Twitch, para participar aí. Sorteio, inclusive... Fazer sorteio novo, véi. Vai ter do... Olha, que da hora. Do Persona 3. Poder ver já há um tempo. Cara! Nossa, parece maneirão, véi. Olha! Olha! É o que? Mete um fengue aqui, ó. Dá um socão, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É, agora tá imune, né? Esse jogo aqui tá dublado. Dublado e legendado em português. Do Brasil. Não consigo escalar essas pedrinhas, véi. Triste. Onde é, né? Tem uns parkour doido aqui. As pedrinhas também. Sai escalando, que lindo doido. Se eu fizer assim, acho que vai, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Eu vi o santuário. Será que tem uns dolinho? Santuário de diversas áreas para adquirir pontos de habilidade. Melhorar seu elo com aquela área e receber bênção. Uh! Tá pra onde que a gente tem que ir? Ah, esse gato maldito. Não achei de novo. Ferreiro. Acho que é uma boa a gente dar uma olhada, né? E aí, Yugi, tudo bom? Espada da Rukia. Dá pra gente dar de cavalinha aqui dentro, ó. Atropelando os outros. Do que precisa? Ó, tem uma Uchigatana de bainha. Anil. Trinta mil. Caramba. A sabra de boi aqui é um pouquinho melhor. Tá tomando. Bambu. Posso reforçar de tudo. Por que esses aqui, não? Ah, porque precisa de outros itens ali que eu não tenho. Canto direito. Dá pra gente desmontar, né? Vai ganhar essa cordinha aí, né? Que precisa de oito pra algumas ali, ó. Algo mais? Algo mais? Dá pra gente fazer seleção múltipla aqui. Tipo, filtrar. Acho que nem um Nioh. Você coloca aqui nível. Sei lá. Ah, não. É raridade aqui, ó. Padrão. E aí, depois, sei lá. Seleciona tudo? Não. Meio confuso esses bagulho aqui. Mas depois dá pra gente fazer aqui, ó. Pra, tipo, tirar todos os... Mas, né. Tá vendo? Algo mais? Eu acho que talvez não preciso colocar nível. Vou escolher pro tipo. Até outra hora. Mas eu desmonto mais. Eu não vou aprimorar nada agora. Não importa. Fala com o Ryuma. É, o... O vestimento, né, como um todo aqui, tá bem legal mesmo. Passa, safado. Não está nas melhores condições, mas é espaçoso. Você pode deixar algumas roupas ou o que quiser aqui. Espero que faça bom proveito. É, ganha uma casinha? Um alojamento, pelo menos. Alojamento está disponível. As pessoas com que você estabeleceu elos visitarão você lá. Para fortalecer seu elo com os indivíduos, você pode falar com eles. Ou lhes dar presentes. Alojamento também é onde você pode armazenar itens. Adicionar mobília. Adicionar mobília, certo? Alterar a aparência do seu personagem. Alterar a aparência do seu equipamento. Recuperar para cooperar em missões com outros jogadores. Tem alguém jogando? No meio do chat? Relaxar assim com você não é tão ruim. Porque teve uma vez que... Relaxar assim com você não é tão ruim. Oxi. Relaxar. Redesenhar. Nossa aparência ou a aparência do equipamento. Aí eu vou poder fazer aqui, né? Fiquei com preguiça de fazer no início lá. Para alterar o visual do equipamento. Você pode alterar a aparência desses itens quando quiser. Ok. Aí, ó. Dá para colocar para mostrar lá, mas mudar a aparência dele. Cadê? Deixa eu ver. Nem que a faixa que eu estou usando é legal, né? Tá. Beleza. Linha do tempo. Linha do tempo dos Estados Unidos. Com ela você consegue ver a lista cronológica dos eventos. Ah, aí ó. Se a gente ficar perdido. Ah, dá para passar a ceninha de novo? Pera. Não. Ó, podia passar, né? Ceninha de novo? Cadê? Estamos no capítulo 1 ainda. Bom. Aí dá para ver um pouquinho das coisas. O que rolou. Isso é legal, cara. Todo jogo tinha que ter, porque às vezes eu esqueço o que está rolando. Cuidado doméstico. Depósito. Caraca, dá para a gente botar a espada aqui, ó. Vou colocar essa espada, olha aqui. Só porque é bonita. Um boneco pelado ali. Ó. Ficou bom, hein? Relaxar. Reparo de lâmina. Não, possui conjunto de pincel. Aparência. Vou mudar aqui. E aí? Certo. Vamos lá. Bom, a gente tem um lugarzinho para a gente ficar agora, né? Bem prático, não acha? Você pode usar como quiser. Eu vou aparecer de vez em quando. Eu vou contar para todo mundo que estamos alojados aqui. Isso deve deixar tudo mais alegre. Bom, acho que terminamos por hoje. É, os inimigos que vamos fazer aí. Vamos ver a pista sobre o paradeiro do Mestre Shoin. Gostar, né? Fique para tomar um chá. Já se sentindo em casa, não é? Infelizmente, eu preciso ir. Virou uma girafales? Só um minuto. Eu queria dar isto para você. Como que eu vou saber? Porque é um relógio, né? Então, o que é isso? Um relógio de bolso. Dá para ver a hora. A qualquer hora. Está meio gasto. Espero que você não se importe. Acho que ainda vai ser útil. Bom, nos vemos por aí. Ok. Olha o que serve um relógio para nós aqui. Olha o que a gente precisa saber. Que horas são? Para fortalecer seu elo com o Ryoma Sakamoto, você aprendeu um novo estilo de combate. Você pode definir até três estilos de luta diferentes para cada uma das suas armas principais. Ah. Está com elo mesmo, né? O panda, sei lá, né? Eu acho que eu ganhei uma ulti-gatana ali. Legal também. Deixa eu ver. Esse aqui tem bem mais bônus, né? Aqui, olha. E o Itoriú. Assim. Olha o Trambiqueira aqui, olha. Sem pressa. Fique à vontade. Usar um alojamento para realizar o reparo de lançar suas técnicas e definir suas habilidades especiais adquiridas, permitindo que você realoque seus pontos de habilidades. Olha aí, olha. Aqui parece interessante. Acho que vou pegar, velho. Deixa aí, já comprar. Tem o 19 pontos... Você é mesmo uma peça rara, não? Obrigado. Você obteve joia de elo. Desbloqueia a opção transferência de elo no ferreiro. Isso permitirá a transferência de efeitos especiais de uma peça de equipamento para outra. Vou ligar. Acho que tinha mais ou menos isso no Nyon, né? Mais ou menos ligado. Mais ou menos. Vamos lá pegar a câmera, gente. Olha a vontade. O que vai ser? Mais alguma coisa? Tem que testar essa bombinha aqui, velho. É? Claro. Volte sempre. E uma tem cara de gostar mais de saque. É que tem mesmo, né? É, por isso que ele não quer chá, né? Chá sem álcool. Ó. Fomos informados de que itens suspeitos estão sendo produzidos aí. Ei, abra essa porta! Ei, você! O que faz aqui? Você me parece suspeito. Fala logo. Quem é você? Temos ordens expressas do senhor I para prender pessoas suspeitas. Ih, ó. Ah, eu tenho que fazer... Fazer... Fazer essas paradas aqui, pelo jeito... Ah, mas custa moeda de prata, né? Eu não tô jogando Ragnarok não, Breno. Aqui tá um sangue na minha espada. Me deixe em paz. Aqui tá um sangue na minha espada. Que mau comportamento! É hora de levar uma lição! Ih, caralho. Tá com o estilo de combate ineficaz, procurar a chance do inimigo entrar em pânico. Ah, interfere no pânico? Aí é foda. Ah, esse aqui tem outro estilo também, ó. Olha, é um fengue! Nossa, achei que era bomba de fumaça o bagulho. Pera. Ai, queria tentar o parry no ar ali, que é mó da hora. Ui! Acabar me lascando, velho. Ah, tô com o bagulho ineficaz aqui, gente. Agora que eu vi, mano. Vou morrer de besta. Ha, ha, ha. Consegui. Tá, então, pô. É importante estar com o estilo certo, então, né, velho? Foi de grande ajuda. Nossa, tirar aquele item dali, velho. A bomba de fumaça faz a gente voltar para o standart, então. Bomba de fumaça. Ah, não. Use para voltar ao standart o ponto de salvamento anterior. Deixa quieto, então. Ó. Fico devendo uma. Esses ignorantes. Sim. Acham que as câmeras são algum tipo de arma. Eu gostaria de mostrar a você. Mas receio que a câmera esteja quebrada. Sem ela, não tenho sustento. Então, Igachichi, você conseguiu consertar? Infelizmente, não. Sem o diagrama, eu fico de mãos atadas. Ah, aqueles malditos ladrões. Está falando sério? Isso é péssimo. Aqueles marginais não fazem ideia do valor do que roubaram. Mas eu não tenho como ir lá e pedir de volta. Ei. Isso não é o meu protótipo de planador? Você conseguiu recuperar das mãos dos bandidos? Isso é incrível. Será possível? Eu não sei. Mas talvez sim. Já posso imaginar tudo. O plano é perfeito. Olha, eu preciso daquele diagrama de volta. E se você me ajudar, eu dou uma câmera para você. Que tal? Acho que a gente não tem muita escolha, né? Parece fruto de um sonho. É, né? Acho que é novidade, né? Câmera aqui. Você claramente tem visão. Fico grato por me ajudar com isso. Os criminosos estão intocados nas ruínas do castelo de Maita. Mas não dá para ir entrando assim. Vá até o salão do templo lá perto. Puxa vida! Eu nem me apresentei. Meu nome é Igachichi Izuka. Em minha terra natal, Itachi, me chamam de Igachichi, o engenhoso. Deve ser algum personagem. Tipo, algum... Nos vemos lá. Uma pessoa que existiu mesmo, né? Epa. Ai, ai. Parece que ele se empolgou de novo. Bom, por favor, ajude-o no que for possível. Embaixada da França, é bom. Bom. Para onde a gente tem que ir agora? Tá longe pra caralho. Quer dizer, parece, né? Longe. Acho que eu vou aproveitar então, gente. Ah, deixa. Eu vou lá na Game... Ó. Maravilha. Nível 13 aqui. Eu vou tomar a sua. Mas, acho que vou encerrar por aqui. Nosso Rise of the Hunin. Um... Inventário? Ah, tá. E... Item raro vale um preço alto. Vendei isso aqui. E partiu. Partiu o Dragon's Dogma. Bom. Como hoje vai ser a primeira vez a gente fazer o esquema lá pra live virar série. Eu vou encerrar a live no YouTube. Eu não sei se a galera que estiver aí no YouTube já atualiza e vira a live já. Ou tem que ir pra algum outro link. Que... Eu não sei se vocês vão me dizer. Mas eu vou encerrar a live no YouTube. Tipo assim, fechar ali. Só com o Hunin. Pra não misturar os dois. Tá ligado? E... É isso. Então. Né? Acho que vai ficar tudo bem. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou por enquanto. Vamos ver como que vai ser isso. Vamos ver como que vai ser.